Eu tô tomando. Vó, é tudo pro seu bem, tá? Eu sei, meu amor. É tudo pro seu bem. Eu sei, mas é duro. Eu sei, mas é duro ver você vomitando na cama também, viu, vó? Eu não tô vomitando na cama, eu nunca vomitei na cama. Não, vomitando e deitado na cama. Eu sei. Eu vomito no banheiro. Mas é duro ver você lá, ruim também. E a senhora melhorou tanto. Vamos fazer certinho. Você não vai tomar mais. Não, não, pô. Não, não, não. Acabou já. Ó o pará. Ó o pará. O vô quer tomar, pá. Ainda mais aquele com açúcar lá, ó. Cheio de açúcar. Vai dar tudo certo, viu, vó? Seja boazinha. Obedeça os mais velhos, tá? Ah, tá bom. Se não me obedece. Obedeça os mais novos. Obedeça os mais novos. Obedeça os mais novos.